Dizer tudo aquilo que eu não disse quando eu te vi Eu desejo ter você aqui, é tudo o que eu mais quero Distantes, mas não por escolha É tão longe, eu te queria aqui mais perto É possível acreditar E eu tive que voar pra te encontrar E agora que encontrei, eu não vou deixar ninguém nos separar Comprei passagem só de ida, não vá recusar Eu desejo ter você aqui, tô cansando de esperar Distantes, mas não por escolha É tão longe, eu te queria aqui mais perto Bem mais perto E é possível acreditar E agora que encontrei, eu não vou deixar ninguém nos separar E eu tive que esperar pra te encontrar E agora que encontrei, eu posso dizer Sou quem vai te fazer feliz Eu tive que voar pra te encontrar E agora que encontrei, eu posso dizer Sou quem vai te fazer feliz Eu tô feliz 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 Feliz